Olá amigos, olha eu aqui novamente, Edinaldo Silva, novidades no Facebook pessoal, novo Facebook, vamos lá, isso aqui é o Facebook clássico, nós usamos diariamente, quero apresentar para vocês, você pode ir nessa função aqui, mudar para o novo Facebook, trocando aqui, eu já coloquei aqui no modo escuro, é interessante né pessoal, novo Facebook, você também pode vir aqui ó, nessa seta, trocar o modo, entendeu, você pode colocar para o modo claro, ou você pode deixar no modo escuro, ou então você pode voltar para o Facebook, o clássico, tanto faz né pessoal, o que você prefere, o clássico ou o novo Facebook, a escolha é sua, se você achou que o novo design do novo Facebook te agrada, então você vem aqui ó, mudar para o novo Facebook, eu gosto de ambos, eu vou deixar aqui no modo claro, para ver se o visual fica melhor, eu vou procurar aqui a minha fanpage, ver como é que ela fica, interessante né, aqui ó, minha fanpage, tá no modo escuro, vou colocar aqui no modo claro, para ver como é que vai ficar, é, ficou bonito, é, ficou bonito, show né, interessante né pessoal, aí você pode clicar né, voltar para o Facebook normal, voltando aqui é, interessante né pessoal, aí tá aqui ó, o novo Facebook, modo claro ou modo escuro, vamos colocar no escuro, vamos colocar no escuro, para ficar bonitinho, gostei, gostei pessoal, show, vamos aí, estamos juntos, um abraço, fui, fui, Deus abençoe a todos, sucesso! Tchau, tchau, tchau!